o uso do vídeo do box do meu pc que da quê chau que ele acabou que ele chegou E eu não tava em casa As peças dele e tal Por causa que Meu irmão abriu pra conferir Porque eu falei pra ele abrir e olhar se tá tudo aqui dentro Então vamos aqui abrir e mostrar pra vocês É a mais da hora, né? Putz Veio a da ASUS De Ford GTX 1060 De 6GB DDR5 Era pra ser da Galaxy Mas a da ASUS também é top Eu acho melhor que a da Galaxy É louco! O aplicador, que é a segunda coisa mais importante, né? O version 5 2400G Com a Rádio Vega integrada É mesmo, é? Placa-mãe É a ASRock A A320 Dois mil anos depois Fonte É a padrão da Pichal Cacas fluente A memória RAM Eu dei sorte que era pra ser 2.173 Hz E me manter força em 2.400 Hz Que é o HD Toshiba P300 E 720 RPM E de 1 Tera E agora, gente, vamos partir com as duas coisas mais importantes É... É mesmo, é? Esse é o PC LinkFly 2 Ele vem com 3 antoinhas e tal Eu vou mostrar pra vocês ligado daqui Galera, aqui é o monitor de 22 Tipos... Da... 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 Fogadeira LED 2.5, né? E aqui É o meu kit de clasmo de fone Que vai ser outro unboxing Dois mil anos E aí, galera, beleza? Eu vim aqui Por causa que Depois daquela... Desse momento da gravação Abriu no monitor Teve Certa dificuldade pra... Abrir, né? E... A gente não conseguiu lá Tava difícil A gente não conseguiu lá E acabou que... Eu... Tive que cortar Toda essa parte Que foi Na gravação E não sei como Não tinha o que Eu colocar lá Então... Eu vou... Eu tô aqui falando com vocês No meio dessa... Template Sest E... Eu vou tá deixando Uma imagem De como ficou O... Setup E ir lá nesse vídeo De teste Então... Muito obrigado a todos vocês Que se estirem até Aqui E conhecer o canal Pra mim Desse setup Desse unboxing Nossa que bacana Pra mim Desse unboxing E... Quero que vocês Deixa um like aí Pra me saber Se quiser Se inscrever no canal E... Muito obrigado A todos vocês Um bom dia Uma ótima noite Uma ótima semana E uma boa férias Muito obrigado E te falou galera E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri